Tem um novo formato de dispositivo inteligente que nos últimos dois anos começou a ganhar um pouco mais de destaque no mercado. São as etiquetas inteligentes, as Smart Tags, fale como você preferir. Um equipamento que é bem pequeno e que basicamente serve para rastrear objetos. Mas você sabe exatamente qual é a tecnologia por trás disso? Quem é que já está nesse mercado? E melhor, quem é que já está liderando esse mercado? E quais são as polêmicas que esse setor mesmo tão novo já precisa resolver? Esse é o Entenda, o quadro do Tecmundo que explica o que está por trás das notícias que você lê todos os dias lá no nosso site. As etiquetas inteligentes, que de um jeito bem mais simples podem ser chamadas de chaveiro inteligente ou rastreador inteligente, são dispositivos, como eu falei, bem simples, que são pareados com o smartphone para rastrear o objeto no qual ele está acoplado, preso ou amarrado. Assim, você sempre fica sabendo onde é que ele está. Ou seja, ele é um dispositivo para você não perder objetos, recebendo a localização deles usando um aplicativo para celular. Primeiro, você conecta a etiqueta Smart Tag com o seu celular, renomeando ele para ajudar na identificação, tipo mala, chaves ou o que for. Depois, é só colocar a Smart Tag onde você quiser, no espaço do zíper, de malas ou mochilas, no chaveiro, em veículos simples como bicicletas e até objetos cotidianos que você gosta, tipo um guarda-chuva especial. Essas Smart Tags normalmente lembram aquelas etiquetas de malas de viagem e, no geral, não possuem botões físicos. Por dentro, elas têm um hardware que é muito simples, que precisa ser compacto mesmo, por causa do tamanho e das poucas funções. A bateria lembra aquelas de relógio em forma de disco, e o aparelho tem também um pequeno alto-falante, um emissor de sinal e uma placa que concentra todos os sensores, os controladores e os amplificadores. E olha, tem um negócio importante aqui. Esses produtos não são um GPS e nem usam essa tecnologia, que é um padrão de navegação e localização muito mais complexo, muito mais preciso. Esses aparelhos funcionam via Bluetooth, normalmente no padrão Bluetooth Low Energy, ou BLE, o que significa uma economia de energia e, ao menos em um primeiro momento, também um menor alcance. Até por isso, no caso dos dispositivos de Apple e Samsung, a busca é feita não apenas pelo Bluetooth em si, mas sim triangulando a localização com outros dispositivos da mesma fabricante, tipo um Mac, um iPhone, um iPad, que esteja com o Bluetooth ligado, não importa quem seja o dono, já que tudo acontece de forma criptografada e imediata. Então, se você está em uma cidade grande, uma região que é muito movimentada, beleza, a chance de precisão vai ser muito grande, porque outros dispositivos podem, sem fazer muito esforço ou violar a privacidade de alguém, ajudar na detecção desses sinais. Mas em zonas rurais, em estradas ou cidades muito pequenas, aí o negócio complica. Além disso, a atualização não é em tempo real, então pode ser que o item esteja se movendo e aí você precisa ficar de olho no aplicativo. E o funcionamento é mesmo tudo pelo celular. Quando você avisa o aplicativo que perdeu alguma coisa, ele envia a localização para você e pode até emitir um bip, um som na tag, o que facilita bastante a busca, especialmente se você estiver no mesmo cômodo, por exemplo. Encontrou o item? É só desligar o alarme no celular e pronto. Atualmente, são quatro grandes nomes nesse mercado, mas eles não são os únicos. A gente só vai citar aqui alguns. Um deles é mais desconhecido aqui no Brasil e nem vende oficialmente no país, mas lá fora foi o primeiro a bombar. É uma startup chamada Tile. Ela tem modelos em vários formatos, inclusive um cartãozinho de crédito bem discreto, e tem planos de assinatura com recursos extras. Outra marca específica desse mercado é a Tipolo, que também não tem representação no Brasil, mas também é bem forte. Já o Galaxy Smart Tag da Samsung, existe uma versão tradicional e a outra Plus. Os dois funcionam pelo aplicativo Smart Things e tem um visual que é mais discretinho, na cor preta, e já com o design com um furinho no topo para ser acoplado em chaveiros, zíper, enfim, outros objetos. Ele ainda tem um botão físico que pode ter a função personalizada pelo dono. Por fim, tem a Apple, que também está nessa com as AirTags. E a vantagem aqui é que os itens configurados aparecem no aplicativo Buscar, o mesmo serviço que localiza os seus outros aparelhos da própria Apple. Ele ainda tem certificação IP67 contra água e poeira e usa um chip com a tecnologia de banda ultralarga para detecção espacial, ou seja, uma precisão, uma localização maior ainda em aparelhos mais modernos. No caso da Samsung, só a Smart Tag Plus tem esse recurso, mas então qual que eu posso usar, qual que eu devo usar? Esse aqui não é um vídeo de análise ou de recomendação, então eu recomendo que você pesquise bem antes de escolher um. Se o seu ecossistema de equipamentos já for da Apple, as AirTags saem um pouquinho na frente, mas aí tem o fator preço também porque elas são mais caras. E se a sua ideia é rastrear o seu pet, o seu bicho de estimação, existem alternativas no mercado que usam GPS, então são mais específicas para esses casos. E olha, além do fator compra, tem mais um assunto que é importante sobre esses aparelhos, a questão da privacidade. Os benefícios das Smart Tags são muitos, eu já falei, né? Encontrar malas extraviadas ou esquecidas, lembrar onde deixou as chaves, encontrar o ponto onde você estacionou a bicicleta. Já são vários os casos de quem teve objetos e até carros que foram salvos por causa dessa tecnologia. Mas tem também toda uma preocupação com quem utiliza as etiquetas inteligentes para rastrear filhos, parceiros ou familiares, o que, olha, não é nada, nada ético. Pessoas desconfiadas ou ciumentas podem querer monitorar todos os passos de alguém e para isso, esconder tags em carros, bolsas e outros objetos pessoais, o que é stalking e, além disso, é crime. As Smart Tags também já foram encontradas em carros que foram marcados para serem roubados mais tarde. A Apple demorou um pouquinho, mas finalmente lançou medidas anti-stalking, anti-perseguição, como avisar você se uma AirTag desconhecida e não pareada com nada seu está próxima a você. Além disso, outros modelos permitem que você detecte ou então mapeie etiquetas próximas para encontrar rastreadores. Só que essas funções ainda podem, aliás, ainda devem melhorar, já que essa é uma questão bem complicada em relação a esses aparelhos e tem muito, mas muito que melhorar. Em resumo, as Smart Tags são bem interessantes para quem viaja bastante, sempre está de um lado para o outro, fora de casa, com muitos objetos carregados ou simplesmente quer adicionar uma camada de segurança em alguns itens pessoais. Sim, ela tem as suas polêmicas em relação a alguns usos irregulares, alguns usos antiéticos e as empresas nesse mercado ainda são poucas, mas é um mercado com muito potencial. E aí, o que você acha das Smart Tags, das etiquetas inteligentes? É um item inútil ou já está na tua lista de desejos? Você já chegou a usar ou usa uma no seu dia a dia? Vamos conversar aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de deixar um joinha no vídeo, se inscreva no canal para mais vídeos como esse e confira a playlist do Entenda para saber do que a gente já falou por aqui. Até a próxima!